Oração de Davi, Confissão e Contrição Livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 1º a 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com um ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Música Legenda Adriana Zanotto